Mistérios e One Piece são quase um sinônimo, a criação de mistérios dentro da série é quase uma marca registrada e fez One Piece sair de um simples Battle Shonen, um mangá voltado para lutas para ser classificado como um verdadeiro Plot Shonen, uma série cheia de plot twists para revirar a cabeça de qualquer fã. Esses mistérios acabam levados para outro nível quando são incrementados mesmo em personagens, gerando um hype monstruoso. Em quase mil capítulos você certamente tem na sua lista de personagens favoritos alguém que só apareceu duas ou três vezes nas telas, isto é mágico. Eu trouxe aqui os personagens mais misteriosos de One Piece e quais os seus objetivos na trama. Quer saber todos esses segredos? Então se liga, vou falar nisso agora. Fala galera, Ivandro Fuzari com mais um vídeo para vocês como vocês estão. Espero que todos estejam maravilhosamente bem, trazendo um vídeo aí dos personagens mais hypados, misteriosos e até mesmo poderosos de toda a série. Tenho certeza que aí na sua lista de personagens favoritos você tem aquele cara que só apareceu duas ou três vezes nos capítulos ou nos episódios de toda a série de One Piece. Então antes de eu falar disso, aproveita para se inscrever se você é novo no canal, se inscreva no canal, deixa o like para dar uma fortalecida. Ativa o sininho para receber todas as notificações porque tem muito vídeo bom esta semana. E agora sim você vai descobrir quem são os personagens mais hypados e misteriosos e quais os seus objetivos na jornada de Monkey D. Luffy. Bom, na décima posição eu coloquei Draculio Mihawk, um ex-Shitibukai e o maior espadachim do mundo. Todos nós entendemos a sua grandiosidade quando em um dos primeiros episódios ele cortou e venceu o Zoro com tanta facilidade usando apenas uma faca pequena. Ele também treinou o Zoro anos depois no intervalo de dois anos, o timeskip. Isto é o que sabemos sobre ele, mas a mais, qual é realmente o papel dele na série? Não vimos o suficiente e isto é certo, ele certamente é um personagem misterioso. O objetivo de Mihawk dentro da trama é claro, perder seu posto para Zoro. E essa é uma das lutas mais aguardadas de toda a série. Na minha visão a forma mais perfeita disto vir a acontecer é Oda. Mostrar após o final da série um pequeno salto no tempo onde Luffy, já rei dos piratas, assiste a luta do seu primeiro companheiro. Contra aquele que fez o próprio Zoro prometer que nunca mais perderia. Quem sabe uma cena muito parecida com a de Shanks assistindo o duelo de Aesop vs. Daddy Masterson. Que é um episódio filler do anime, mas com um impacto muito significativo em toda a sua representatividade para os fãs. É uma cena de superação. Ele é visto por mil vezes, esse é o impacto da cena que você terá quando Zoro e Mihawk lutarem. Seguindo aqui na nossa lista temos a 9ª posição, Kaido. Como do Zion, que ele está entre os piratas mais fortes de todos os mares. Conhecido como a criatura mais forte do mundo. Ele parece ter comido uma kumanumi do tipo mítico Zuan que permite que ele se transforme em um dragão. Mas não sabemos se não é o contrário. Kaido não parece ter a verdadeira intenção de se tornar o rei dos piratas. Seu objetivo no final do jogo parece ser nada mais do que uma grande guerra que alimenta o seu desejo de destruição e força. Que acabará sendo o seu grande ato final. Qual o objetivo da aura misteriosa de Kaido? Um homem que tem por hobby tentar se matar em uma pele tão dura que beira a imortalidade. Eu posso colocar talvez 3 pontos aqui. Primeiro, para mostrar o que são os Yonkos. Oda quer que você olhe para esse monstro e pense. Como diabos Luffy vai superar isso? O segundo ponto é que certamente por mais odioso que Kaido seja com tudo que ele fez ao país de Oano. Quando sua história vier à tona você automaticamente fica dividido se ama ou odeia o personagem. O segundo ponto é que após Kaido Luffy vai se estabelecer definitivamente como um monstro dos mares. Não como um novato e sim como um verdadeiro pirata próximo a alcançar o tesouro One Piece. E para fechar não iria longe e dizer que Kaido deve ter uma das histórias de fundo mais tocantes de toda a trama. One Piece vai terminar um dia e pode ter certeza que Kaido é um dos personagens que você vai levar na memória. Bom, na posição 8 eu coloquei Ben Beckman. O primeiro imediato dos Piratas do Ruivo. Beckman tem um QI tão alto que foi considerado a pessoa mais inteligente de todo o East Blue durante a sua passagem. Durante a batalha de Marineford o almirante Kizaru optou por não lutar com ele. Mesmo que ele tivesse acabado de lutar contra o primeiro imediato da tripulação do Barba Branca e o próprio Barba Branca. De acordo com o banco de dados One Piece e Vivre Card ele é comparável em questão de poder ao Ruivo. A existência desse homem é temida até pelos mais poderosos guerreiros do Novo Mundo. Beckman mostra o poder da escrita de Udo. Poucos quadros, muito hype. Os indícios dele ser um gênio para análise como mostrado por exemplo em uma novel de Portigas de Ace. Ao qual o Ruivo consulta sobre o que ele pensava de Ace. Mostra que esse pirata é duro na queda. Se Beckman se mover o Ruivo se move junto. Qual o objetivo de Beckman na série? Definitivamente o que ele já faz desde sempre. Aparecer e deixar você curioso em qual diabos é o poder desse cara. Na sétima posição coloquei Edward Weevil ou Barba Branca Jr. O autoproclamado filho de Barba Branca, Edward Newgate. Atualmente ex-Shitibukai. Sua mãe é Miss Barkin, autoproclamada amante de Edward Newgate. Weevil é um homem violento pois deixou sua destruição ao caçar toda a tripulação e os aliados de Barba Branca. Ele não é muito inteligente e é constantemente manipulado pela sua mãe. Fazendo ele acreditar que ele é legítimo herdeiro da fortuna dos piratas do Barba Branca. E não os membros remanescentes de Edward. E embora essas reivindicações não sejam amplamente questionadas pelo próprio Weevil. Pelo menos ele mesmo parece acreditar que elas são verdadeiras. O Weevil é aquele tipo de personagem que quando você lê ou assiste a primeira vez sobre a sua aparição. Termina o capítulo ou episódio e vai pensar porque esse cara apareceu. No que Ichiro Oda pensava quando colocou esse personagem aleatoriamente na trama. O Weevil é poderoso comparado a Barba Branca jovem. E possivelmente foi o Shichibukai que tomou o braço do Almirante Z. Mas a pergunta é qual o objetivo de Weevil na trama? Sem indícios, passado ou conexões. O Weevil é o pirata mais deslocado que existe. Um de tantos mistérios para toda a série. O que eu posso colocar é que eu não acredito que ele seja mesmo o filho de Barba Branca. Na sexta posição, Ryokugyu ou mais conhecido como Green Bull. O apelido de um almirante dos fuzileiros navais. Não sabemos muito sobre suas reais habilidades. Mas de qualquer maneira ele acabou sendo declarado pelo próprio Doflamingo como um verdadeiro monstro em termos de poder. Ryokugyu afirmou não ter comido por três anos seguidos. Um feito normalmente impossível para um ser humano. Mas ele ainda tem forças para se movimentar e mesmo lutar contra os comandantes do Exército Revolucionário durante a Reverie. A apresentação de Fugitora para mim é uma das cenas mais memoráveis de Opiça. Aquela cena no bar em Dress Rosa é uma das que eu guardo na memória. E Green Bull vem com o mesmo feito a ser concluído. Causar curiosidade sobre seu poder e o que ele pode fazer. Parece ter uma proximidade com o Dr. Vegapunk. E a sua fruta é a que mais levanta a Phantom em debates. Alguns creem em uma Zuan ancestral ou quem sabe ligada ao próprio Touro ou uma Akuma no Mi relacionada a plantas. Por conta dele não comer há três anos e viver basicamente fazendo fotossíntese. E eu já gosto mais de algo relacionado ao tempo. A sua cor é o verde. A cor geralmente associada ao tempo em animes. E fora que fecharia bastante a trinca aqui da teoria da relatividade de Einstein. Com luz, gravidade e tempo nas mãos dos almirantes. Seria algo de respeito. Quem sabe um fruto diferente de Lady Toki. Onde Hyo pode simplesmente parar o tempo em determinada área. Seria extremamente hypado e poderoso. Na posição 5, o Dr. Vegapunk. Vegapunk é o principal cientista dos Fuzileiros Navais. Seu trabalho inclui descobrir todos os segredos do uso do Kairoseki. Os segredos de como os poderes das Akuma no Mi funcionam. E a co-descoberta do fator da liagem. E todas as suas aplicações. Além de várias outras realizações científicas. Que se diz estar pelo menos 500 anos à frente da tecnologia atual. Ele revelou uma nova invenção para a Fugitora. Que poderia levar a abolição do sistema dos Chichibukais. Vegapunk vem de uma ilha chamada Karakuri. Que é tecnologicamente muito avançada. Ele ainda não fez uma aparição pessoal na história. Seu ponto na trama liga diretamente ao final da série. É Vegapunk que vai nos explicar sobre as Akuma no Mi. Segundo o próprio Oda. E não somente isso. Coisas do século perdido. Das civilizações da lua. E mesmo do clã D. Podem ser revelados. Seu objetivo na série. Avisar você que One Piece está chegando ao fim. Na quarta posição é ele. Marshall Dietrich. Também conhecido como Barba Negra. O almirante dos piratas do Barba Negra. E um dos Yonko. Barba Negra se tornou o primeiro. E até agora o único. Usuário. A exercer os poderes de duas Akuma no Mi. Ao mesmo tempo. Isso fez muitos fãs enlouquecerem. E espalharem teorias loucas. Sobre como ele conseguiu fazer isso. Quem nunca se deparou com a divertida teoria da fruta dos Cerboros. Não leu One Piece. Barba Negra consegue ser mais adorado do que odiado. Um dos chefões finais da série. Seu objetivo não se resume somente a isso. Ele é o Luffy do mundo inverso. Seu discurso sobre os sonhos dos homens não ter fim. É épico e pode ser levado para sua vida pessoal. E isto torna a Barba Negra ilegível. Não dá para saber o que ele quer. Ser rei dos piratas. Virar um mundo de ponta cabeça. Acabar com o status quo. Ou criar sua própria era. São algumas das possibilidades. E entre essas possibilidades. Uma das possíveis que muitas pessoas negam. E nem querem pensar sobre isso. É que o objetivo de Barba Negra inclua matar Shanks ou Ruivo. Por mais triste que seja. É uma possibilidade real. E vai estabelecer ele como inimigo final de Luffy. Dentro dos mares de One Piece. E na posição 3 temos ele. Shanks. O capitão dos piratas do Ruivo. E um dos membros integrantes do Ozion. Com que governam o novo mundo. Ele é conhecido por ser um dos 4 piratas mais fortes dos mares. Mas pouco se sabe sobre seus poderes e habilidades em detalhes. Nem qual é o seu objetivo final sabemos. Shanks devia estar no topo de qualquer lista de mistérios, hype e força. Ele é o mote central da jornada de Luffy. Que vai ser determinante para o fim de tudo. O chapéu de palha deve ser devolvido. E Shanks superado. O Ruivo se torna tão misterioso. Que as vezes faz os fãs pensarem. Que ele realmente é bom. E outras vezes ele parece ser suspeito. E tramar contra a jornada de Luffy. O verdadeiro poder de Shanks. É fazer você, leitor. Colocar ele como seu personagem favorito. Sem nem mesmo conhecer ele direito. E se lembrem que segundo Mihawk. Esse é o maior poder dos mares. Na segunda posição. Monkey D. Dragon. O maior enigma de One Piece. Ele é o líder infame do exército revolucionário. O maior inimigo do governo mundial. E é o homem mais perigoso. E mais procurado de todo mundo. Ainda não conhecemos. Seu verdadeiro poder. Nem porque ele escolheu uma vida. De ocultação, segredo e guerras. Tem uma passagem na série. Que eu gosto muito. E mostra. Por que Dragon deve ser temido. E respeitado. Lá em Water 7. Quando Garp revela. Que Dragon é o verdadeiro pai de Luffy. Sanjus, Opinami. Todos os companheiros. Do chapéu de palha. Ficam chocados ao saberem disso. Eles conheciam. Os feitos do revolucionário. Que aplicava golpes de estado. Para enfraquecer o governo mundial. Só que paralelo a isso. Mal sabiam eles. Sobre os Chitibukais. Ou mesmo os almirantes da marinha. Mesmo os Yonkos. Eram desconhecidos. Para o chapéu de palha. Os Yonkos. Se fazem presentes no novo mundo. Onde dominam tudo ali. Dragon se faz presente. Em escala global. Em qualquer ilha que você parar. Seu nome. Ressoa com respeito. Espanto e medo. Seu objetivo na série. É exatamente esse. Mudar o status quo. E ajudar a reconstruir o novo mundo. Após o fim do governo mundial. Quem sabe no meio do caminho. Ele reencontre com seu filho. Na primeira posição. Insamar. Um indivíduo de alto escalão. Do governo mundial. E o atual detentor. Do trono vazio. A qual até os cinco anciões. Gorosei se curvam. No entanto a existência de Insamar. É um completo segredo. Para o resto do mundo. O escopo completo. Das habilidades de In. É desconhecida. Mas o fato de estar sentado. No trono vazio. Um assento cujo ocupante. Seria alçado e associado. A autoridade exclusiva. De todo o mundo. E fato que os cinco anciões. Considerados publicamente. Como as mais altas autoridades. Do governo mundial. Se curvam diante dele. Indicam que tem a maior autoridade. Realmente conhecida. Em todo o governo mundial. Certamente será o inimigo final. E que vai estar ligado. A tudo. Na série. Século perdido. O reino antigo. A kumanomi. Klan D. E claro. O tesouro. One Piece. Seu objetivo. É explicar e conectar. Todas as pontas soltas. A trama. In. É um dos poucos personagens. Que mesmo os teoristas. Tremem. Para fazer qualquer citação. Certamente possui. O maior poder. De toda a série. Qual seria esse poder? É impossível dizer ainda. Alguns gostam. De colocar. Que talvez ele tenha. Sob controle. Uma arma ancestral. Ou mesmo. É impossível. A kumanomi. Da água. Mas isso são. Suposições. Sem fatos concretos. Nem nada. A única coisa. Que todo mundo sabe. É que quando o In. Se mostrar. As marés. De todos os mares. Irão apontar. Para apenas um local. O trono. Do centro do mundo. E é isso aí. Esses são os personagens. Mais hypados. E misteriosos. Tem vários outros. E eu queria saber. Se faltou um. Deixa aqui embaixo. Quem sabe. A gente faz. Uma nova lista. Ou um vídeo. De história. Desses personagens. Espero que você tenha se divertido. Com esse vídeo. E se você gostou. Deixa um like. Para me saber. Muito obrigado. Por terem assistido. Fiquem ligados. Até os próximos vídeos. Valeu. E fui.